Fala gurizada, beleza? Estamos aqui no servidor Real Life e o que dá pra perceber ali cara, o servidor ele deu rollback de um mês cara, então a gente perdeu todo o dinheiro que tinha ali cara, quase 60, 600 mil de dinheiro a gente tinha né Então ele meio que resetou a conta de todo mundo né, tava no servidor pra um mês atrás, não sei o motivo, e hoje que eu ia entrar no servidor pra comprar as armas aqui, não vai dar pra fazer isso cara, mas eu vou aproveitar cara, o servidor resetou agora, todo mundo tá sem dinheiro E eu vou vir aqui ó, campo de heroína, a gente vai lá pegar heroína, depois a gente vai processar, que é bem aqui, e aí sim a gente vai voltar quase perto da cidade pra poder vender, que aqui é o traficante de drogas Então a gente vai fazer heroína cara, tem que aproveitar que o pessoal tá sem, tá sem arma, tá sem as paradas Pô, mas é foda o cara, o cara deu rollback cara, já tinha feito um monte de parada velho Vamos ver se, ver se essa heroína vai dar um dinheirinho bom cara Aí assim a gente já pode comprar uma arma já no próximo vídeo Já ficar mais ligeiro Mas provavelmente deve ter gente já com o mesmo dinheiro pra caralho, mesmo assim, porque só deu rollback né Que não, opa deixa eu, ah paguei muito, puta que pariu, já não tem dinheiro velho Já deu rollback de um mês, já tem gente que jogou pra real, eu sei que todo dia, sei lá, pode estar um ano jogando no servidor Mas vamos lá, vamos lá no campo de heroína cara, já queria fazer essa porra mesmo Vamos fazer isso Tem que ver quanto que custa o processador né, de heroína, porque o de maconha tava 100 mil cara Tomara que essa porra não esteja tão cara assim velho Ah, o campo fica a 4.5 quilômetros daqui Eu acho que tem um policial só online cara O que é aquilo ali? Ó, WL Toddynho Primeiro soldado de sua gangue dominar o cartel de droga Os caras já dominaram o cartel de droga já Como é que foi ligeiro hein Eu acho que não sei se o servidor voltou agora cara, agora que eu tô gravando aqui Ó, os bi já tão dominando tudo ali, tá aproveitando né Eu acho que tinha umas 20 pessoas online Esse servidor aqui sempre tem 60, 70 pessoas Tá, quando chegar lá no local Aí eu volto, beleza Senão o vídeo vai ficar muito grande Aí agora sim, agora a gente tá chegando aqui No processador não, no campo de heroína Tomara que não tenha ninguém aqui né Ninguém tenha a mesma ideia do que eu E esses passarinhos tão cantando cara É foda, esses passarinhos sempre cantam na hora errada né E não dá pra fazer eles calar a boca não Mas quanto vai ser falo, esse demônio fica cantando Tá, a gente vai chegar aqui Ó, agora que eu reparei também cara A gente tá com a mochila pequena Cacete de passarinho, calar a boca Aí, ruim Aí, a mochilinha pequena Mas acho que cabe sim, cabe algumas coisinhas aqui Aí agora é só ficar apertando o Windows aqui Que é o botão pra pegar no chão Vamos ver qual é o símbolo Aqui ó, a heroína Beleza Eu vou ficar pegando aqui a heroína Assim que eu encher a mochila e o carro Aí eu volto aqui pra gente ir lá no processador Aí ó, já fiquei lotado já cara Tem 14 na mochila Deixa eu ver quanto que tem aqui no carro O carro tem 8 Eu acho que tem como ver o preço cara Deixa eu dar uma olhada aqui ó, mercado Vamos ver qual é o preço da heroína 9 mil a unidade cara Será que tá isso mesmo? 9 mil a unidade? Se tiver 9 mil a unidade A gente tem 14 com 8 Aqui temos 22 cara Então dá 180 mil Sei lá, acho que dá uns 200 mil cara É só esse pouquinho que a gente já pegou aqui Tomara que eu tenha feito o cálculo certo Mas acho que é isso mesmo Tá, agora a gente vai ter que marcar cara Processador aqui O foda é que eu não sei o valor do campo cara Então a gente vai ter que marcar antes A gente vai ter que vir aqui ó Na loja de armas Loja de armas é o lugar mais perto ali Que tem a parada pra gente pegar o dinheiro Tá, a gente vai ter que voltar Pegar a principal É, tem que voltar e pegar a principal Bora subir aqui Já tem essa filho Já saiu um tiroteio ali Tá ligado? Aquele cara que tomou a Tomou um local ali de droga Se não me engano O cara Teve um ali que acabou de matar ele De outra gangue rival Os caras que é sinistro Os caras já estão armados nessa porra Se foder Por isso eu tenho que fazer essas drogas aqui Que dá mais dinheiro Pra Pra poder pegar logo um mono E pra comprar a arma Tá, é por aqui mesmo Tem que descer aqui de novo Pegar a principal E chegar lá no local Pra pegar o dinheiro Pro processador Tem que pegar tudo que tá ali no banco Que eu não sei o valor que é lá Tô quase chutando que seja 150 mil Ali faltou 3 mil Pra pegar o restante Talvez quando eu chegar lá Eu já tenho esses 150 mil ali no banco Acho que a cada 10 minutos Você ganha 3 mil Se não me engano Então Quando eu estiver chegando lá Aí eu pego e volto aqui com o vídeo Beleza? Aí pessoal Acabamos de chegar aqui na cidade Aqui é o banco Mas antes de ir pro banco Cara Eu quero ir ali na frente Ver quanto tá custando as armas Vamos aqui Volta Aí Deixa eu fechar aqui Ah, tá trancado Vamos ver aqui Ih, cara Tem que pagar 60 mil pra ver as armas Agora não Agora não Agora não dá Porque eu tenho que Eu tenho que pegar um mono e ir atrás Pra poder processar Eu estava com 150 mil, cara Só que eu não vi o radar Estava correndo pra caralho E paguei uma multa de 3 mil Então o que eu vou fazer? Vou sacar 145 mil, cara Eu vou na sorte aqui 145 mil Sacar Pronto Tudo que eu tenho Se eu for preso Se eu for Morto Qualquer merda que acontecer Eu tô fodido aqui agora Deixa eu ver aqui A gente tá bem aqui Já tem que vir aqui, ó No processador Volto pra principal Entro nessa estradinha de barro Beleza Bora lá Cara, esse carrinho aqui Você dá ré, velho Ele demora pra frear Essa porra Ele é nervoso na reta Mas Pra frear O bichinho é tenso Ó, daqui a pouco Quando eu chegar no local lá Aí eu volto aqui com o vídeo Beleza Senão vocês vão ficar ouvindo A porra de um passarinho Caminho toda hora Nossa, caralho Oxi Cadê, velho Aqui Nossa senhora, velho Ah, olha lá Vé, 180 mil Cara Meu Deus do céu Por que tanto dinheiro assim, velho Caralho 180 mil, cara Como é que eu vou fazer Eu arrumar esse dinheiro, velho Meu Deus do céu Pô, vê no chat aqui Se alguém me empresta, velho Deixa eu ver aqui Eita porra O cara O cara transformou sem carga Eu pedi 30, mano O cara mandou 100k, velho Como assim, velho Caralho Eu pedi só 30k O cara mandou 100, velho Meu Deus Ô, louco O cara me deu 100k, velho Me falou que não quer o dinheiro de volta Nossa, que delícia Eu tô achando que é de mim esse cara, hein Valeu, irmão Se for de mim Valeu aí, cara Ajudou e muito aqui Beleza Agora a gente já pode ir lá Pegar o dinheirinho Pra completar, né Só tô com 145 mil na mão Agora vai dar certo Agora vai dar certo Eu vou cortar aqui Aí quando eu tiver chegando lá no processador de novo Eu volto aí pra no vídeo ficar muito grande Aê, chegamos aqui, rapaz Estamos com 180 mil na mão Vamos desligar aqui o carro E vamos comprar o processador aqui Pronto 180 mil Agora vamos processar o que a gente tem na mochila Vamos ver Não tem como ver enquanto tá processando A gente vai processar aí 22 heroínas Se eu não me engano, né 22, vai 14 na mochila E 8 no carro Não faz nenhum sentido, né Cabe mais na mochila do que no carro Mas Fazer o que, né Estamos aí processando 70% quase Beleza Tudo processado aqui agora Deixa eu ver se consigo pegar essas heroínas E botar na mochila Ficou duas no carro aí ainda Deixa eu abrir aqui o carro Agora Deixa eu retirar o cinto E colocar de novo Agora a gente vai voltar, cara Lá pra cidade do início Que é bem aqui Que a gente vai ter que vir, ó Traficante de drogas Vai ter que vender pra ele A heroína Então a gente tá na longa, longa, longa Estrada da vida E assim que eu chegar lá No traficante de drogas, né Eu volto aqui com o vídeo Nossa senhora, véi Acabou o gasolina Não tô acreditando nisso, véi Puta que pariu Olha onde essa desgraça acabou, véi No fim do mundo, véi Puta merda Deixa eu ver aqui Olha onde essa porra tá E aonde que tem posto de gasolina Isso aqui é posto de gasolina Isso aqui é cemitério, véi Caralho Não tem a porra de um posto de combustível, véi Aí, estão chegando aqui, cara Puta que pariu Que trabalho deu, véi Na moral Acabou a gasolina lá Do carro Fiquei 20 minutos, cara Pra poder ir lá pegar o galão E voltar pro carro correndo, véi Aí chegando no... Indo voltando aqui, né Pra poder vender Tinha um porra de um caminhão parado No meio da rua Meter o pau no carro, véi Aí eu consegui fugir ainda, véi Puta que pariu, véi Só que chegar nessa porra aqui Vender e ser roubado Aí vai tomar no fio Caralho Deixa eu chegar aqui logo E vender essa porra Vendo aquela porra ali Tomara que seja aqui mesmo, véi Tá ficando de drogas Heroína Vender 19 essa porra 163 mil Vou pegar aqui Tem duas Vou pegar Cadê, Fico? Aqui Vender duas Tá, e eu ainda tive que Jogar uma heroína fora Porque eu tive que comprar o galão de gasolina Era pra ter dado pelo menos uns 189 mil, cara Ah, mas então valeu Valeu o dinheirinho, cara Eu peguei ainda a mochilinha Mais ou menos Eu vou tentar comprar um caminhão grande, cara Poder ir lá e pegar mais essa porra Vou dar mais dinheiro Então é isso, cara Deixa like nessa porra desse vídeo aí Na moral, viu? Porque eu acho que Ó, já tem quase uma hora e dez minutos, cara E olha o tamanho do vídeo que ficou pra vocês aí Beleza? Então, até o próximo vídeo Valeu e falou!